Além do gato, o ser humano também é um bicho muito curioso. E se tem uma coisa nesse mundão nosso, é a informação. Se elas são úteis ou não, aí são outros 500. Quem decide é o Enem. Mas no vídeo de hoje eu vou te dar informações que com certeza são úteis para pelo menos entreter seus amigos no bar. E eu te garanto, algumas delas vão explodir a sua mente. Então meu vídeo é mais um vídeo, meu nome é Lieset Minha, que eu estou aqui com o Alex. E hoje vamos aí a terceira parte de informações que vão explodir a sua mente. A maior caverna do mundo está localizada no Vietnã. Ela é tão grande que você pode literalmente voar um Bong 747 dentro dela. Isso é um avião muito grande. Meu amigo, essa caverna tem 34 quilômetros de extensão. Olha aí a foto dela aí, ó. Grande pra caramba, né, cara? Caraca, mano. Gigante, hein? Legal pra caramba. Uma vez, cientistas russos decidiram homenagear ratos de laboratórios. Aqueles ratos que são usados em estudos. Então eles pediram a um artista local que fizesse uma escultura e ele esculpiu um monumento com um camundongo de óculos tricotando um filamento de DNA. Olha só que inteligente, cara. Genial, mano. Parece rolê de Disney, né? Rolê de desenho, pô. Legal. É, mano. Legal pra caramba. E inteligente pra caramba também, né, cara? Essas artes aí são legais, né, meu amigo? Na Grã-Bretânia, Irlanda, Noruega, Islândia e Nova Zelândia, os policiais fazem patrulha desarmados. Sim, aqueles policiais que você vê na rua nunca estão com arma. Eles só estão equipados com armas em situações especiais. Mas, no normal, no dia a dia, eles nunca usam armas. Esses policiais aí, cara, o trabalho deles é o quê? É ver se alguém tá entrando no metrô sem pagar, umas paradas assim. É, uns negócios desses aí, cara. Exatamente. Tá cuspindo na rua. Michael Nixon, um homem lá dos Estados Unidos, é a pessoa mais credenciada da história. Esse cara tem um diploma de bacharel, duas graduações e 22 mestrados. E, além disso, ele tem três títulos de especialista e um diploma de doutorado. Olha só que incrível, mano. Caraca, mano. E nenhuma namorada na vida, né? Em julho de 2016, um britânico de 33 anos, chamado Simon Smith, mudou o seu nome para Bacon Double Cheeseburger. E ele fez isso após uma noite de bebedeira com seus amigos. Mas eu acho incrível que o cara pode mudar o seu nome em uma noite, né, cara? Caraca, é um aplicativo, né? É, tipo uma parada assim, cara. O barco a vapor arábia que naufragou em 1856 foi encontrado em uma escavação em 1988, mais de 130 anos depois. Ele estava enterrado embaixo de quase 14 metros de terra em uma fazenda. E, curiosamente, muitos artefatos foram recuperados e preservados tão bem que parte da comida ainda era comestível. E existe um museu aí na cidade do Câncer que você pode ver esses artefatos. Olha só que incrível. Caraca, mano. Comestível, hein? Comestível é comida, cara. Eu não ia comer, não. Mas tudo bem, né? Apenas 10% das pessoas têm umbigo para fora. Caraca, como assim? Apenas 10% é muito, cara. É muita coisa ainda, cara. É mó estranhão, né, velho? Apesar do Reino Unido ser o país do chá, o maior consumidor de chá do mundo é a China, consumindo quase 726 milhões de quilos por ano. Mas também tem 1.3 bilhões de pessoas lá na China, né, cara? Tudo que botar lá vai ser demais, né, cara? Um estudo feito na África do Sul descobriu que os rinocerantes usam locais de defecação comunitários. Em outras palavras, eles escolhem um lugar para fazer cocô juntos. Os rinocerantes machos podem descobrir quantos outros machos estão ao redor e também saber se fêmeas em estado reprodutivo estão ali por perto. Caraca, então é o lugar do rolê, né? O lugar que a galera troca ideia, né? É, é tipo o WhatsApp da galera, né, cara? É a internet dos caras, né, velho? Atualizando a galera na fofoca, né? É, mano, é a pracinha dos rinocerantes, velho. Os jacarés vivem principalmente em habitats de água doce, enquanto os crocodilos preferem viver em água salgada. No Brasil, por exemplo, não existe crocodilo, apenas jacaré. Pô, mas lá em Ilha Grande, cara, lá no Rio de Janeiro, tem jacaré do mar, cara. Tem jacaré que fica no mar lá. O cara se acostumar, então, né, velho? Pesquisadores no Japão conseguiram usar um pequeno drone para poneleizar uma flor real. Eles fizeram isso colocando cerdas de crina de cavalo na parte inferior do drone e, então, cobriram os cabelos com um gel pegajoso que captura o pólen ao tocar a flor. E aí o drone vai em outra flor e transporta esse pólen entre elas. Então, olha só que legal, cara. Os caras fazendo aí a tecnologia, fazendo o papel da natureza, né, velho? Isso aí assusta e, ao mesmo tempo, é legal pra caramba, né, velho? É, é legal, mas, tipo, eles estão fazendo isso aí porque as abelhas estão sumindo, né? É, culpa do ser humano também, né? Culpa do ser humano. E aí, sem abelha, a gente tá lascada. Então, realmente, tem que ver aí uma alternativa. Os ratos podem cantar como os pássaros, só que é inaudível para os ouvidos humanos. E algumas pessoas falam que eles cantam quando sentem cócegas também. Na França, é ilegal que os supermercados joguem fora alimentos comestíveis. As lojas têm que doar alimentos comestíveis não usados para instituições de caridade ou instalações que o processam em ração para animais. Isso é verdade, porque, tipo, quando eu já viajava de bicicleta na França, cara, e lá era só ir atrás do supermercado e tu achava aí altos negócios, mano, altos hambúrgueres, altos negócios aí, cara. Pô, interessante, mano. E aqui no Brasil, infelizmente, né, ainda é proibido, né? Restaurante, supermercado, não pode dar comida para ninguém. É, tipo, na teoria, mas na prática, eu já consegui muita comida de graça também, velho, em restaurante assim e tal. A dica aí para a galera aí, ó, vai no final dos pedintes do restaurante, aí oferece teu trabalho em troca de comida. Os caras não vão aceitar o teu trabalho, mas vão te dar comida. Tu falava assim, ó, eu sei que está fechando um restaurante aí, que provavelmente tem comida aí que vai sobrar, e eu posso lavar a louça em troca de um almoço. A cara, não, só pega o almoço aí, ó, vai embora. Ó, dicasinha, hein? Dá like. O Papa Francisco tem apenas um pulmão. Ele teve um dos seus pulmões removido durante a sua adolescência por causa de uma infecção. As medalhas da Paralimpíada do Rio de 2016 trazem um minúsculo aparelho que faz um barulho quando a medalha é sacudida, permitindo assim que os atletas com deficiência visual consigam distinguir medalhas de ouro, prata ou bronze. Ah, que interessante, mano. Legal também, cara. Em uma ilha na Indonésia, se uma criança morre antes de começar a nascer os seus dentes, ela é colocada dentro de um tronco de uma árvore que está em crescimento. O buraco, então, é selado e conforme a árvore começa a sarar, acredita-se que a criança seja absorvida. Olha a cultura dos caras, mano. Que sinistra, hein, cara? Essa foi interessante, mano. Achei bonito. É bonito pra caramba, mano. Existe mais regulação comercial sobre o comércio das bananas do que da metralhadora AK-47. Tem mais burocracia com banana, cara. Por que será? Será que banana tem doença? Não é possível. É, mano. Caraca, velho. Os golfinhos trocam toda a camada externa de sua pele a cada duas horas. O homem mais alto do mundo, Bao Shijun, que tem braços que chegam a 1,6m, foi chamado para remover o plástico do estômago de dois golfinhos, o que acabou salvando as suas vidas. Interessante, né, mano? Como é que as pessoas acham soluções para os problemas assim, né? É, chamou o homem mais alto do mundo, né, cara? Esse cara inseminando uma vaca deve ser rapidão, né? Coisa fácil. O fabricante de telefones celulares Nokia era originalmente um fabricante de papel e celulose. Eles até fizeram papel higiênico. Olha só como é que as coisas são, cara. Papel higiênico aí da Nokia, né, velho? Caraca, mano. Isso aí hoje em dia deve ser item de colecionador, né? É, esse negócio aí vai ser caro, velho. Um negócio desse aí, velho. Quando o Júlio César descobriu as girafas, ele descreveu elas como camelopardos, porque lembrava tanto camelos quanto leopardos. Caraca, mano. Isso aí é a prova de que a memória visual não funciona tão bem, né? Cameloopardos? Olha aí como é que ficaria aí, ó. Cientistas descobriram que quando você ouve música, isso libera dopamina no seu cérebro, que é um neurotransmissor que está associado ao prazer. E isso explica por que a música é tão importante para os humanos, mesmo que não tenha nenhum valor claro de sobrevivência. Olha só que legal, né, velho? Realmente a música, zero sobrevivência pro ser humano, cara. O ser humano pode viver sem música, velho. Pois é, mas tem que ver que música que esses caras usaram no estudo, né? Porque, por exemplo, a música da Juliette com certeza não libera dopamina, né? Olha aquela música da Juliette, velho. Acho que deve ter um outro neurotransmissor que é, tipo, da indignação, né, que libera esse discurso. Usar um chapéu verde na China é considerado uma gafe e é uma declaração de que o seu parceiro é infiel a você. Ou seja, é tipo um chifre. É, é tipo corno, né? Chapéu verde é coisa de corno. Caraca. Em 2001, a Microsoft mudou o slogan publicitário do Windows XP de Prepare to Fly para Yes, You Can. Tudo por causa dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Caraca, faz sentido, né? Então essa parada Yes, You Can aí é desde antigamente, né, cara? Pensava que era a parada do Obama, pô. Eu também achei. Então o Obama roubou, né? Nada se cria, né? É, nada se cria. Tudo se transforma. Também tem uma banda americana que chama Dream Theater, que eu sou muito fã. Eles lançaram um álbum em 2001, mano. E o álbum mostrava Nova York pegando fogo com as torres gêmeas e tudo. Caraca, mano. Aí quando ocorreu o ataque lá de 11 de setembro, eles tiveram que mudar as pressas a capa do álbum. Você geralmente não consegue cheirar sua própria casa ou perfume por causa do instinto de sobrevivência chamado adaptação olfativa. O cérebro está sempre procurando por cheiros novos ou incomuns como um sinal possível de perigo. Portanto, ele ignora os cheiros com os quais você já se familiarizou. Por isso que a pessoa não sente o próprio mau hálito, né? E isso é verdade também, cara. Apesar de os filmes Jurassic Park retratarem os velociraptos como maiores do que os seres humanos, esses dinossauros eram, na verdade, do tamanho dos perus atuais. E mais, eles provavelmente tinham penas. Ou seja, o peru que a gente tem hoje é tipo um dinossauro, né, cara? É, então, tipo, aquela cena daquelas crianças fugindo do velociraptor, na verdade, seria muito mais ridículo, né? Que seria duas crianças com medo de um peru, né? Na realidade, é muito menos legal do que o cinema, né? É, é essa frase que eu fico pensando. Tipo, qualquer coisa que você vai contar da tua história que aconteceu alguma coisa contigo ontem, tu sempre aumenta, né, véi? Então imagina uma parada que, tipo, aconteceu mil anos atrás, véi? Quanto que essa parada aqui foi aumentada, né, véi? Mais uma coisa que é legal antes, legal hoje, legal amanhã, é esse canal aqui, rapaz, porque aqui é vídeo todo dia. Então, hoje foi legal, amanhã vai ser legal também, com certeza. Até mais, até amanhã. Dá o like aí. Tchau, 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 tchau.